De novo se iniciando, tô buronado, é o seguinte, mano, tem uma caixa postal Onde você pode mandar algumas coisas pra nós aí, mano, que vocês mandarem, será divulgado aqui Acabou de chegar pra mim, mano, quatro perfumes, mano Boros Importing, mandou pra nós aí, ó Modo de usar, pá, mano, rapaziada aí do Boros Importing original WhatsApp deles aí, mandou pra nós aí perfumes, mano, pega visão O que eles fizeram, pai? Bruxaria, mano Boros Importing, mano, o ETzão, né, mandou um perfumão pra nós, pesado, mano Valeu, rapaziada aí do Boros Importing, mano Tamo junto aí, ó, Boros Importing original, valeu, satisfação total Vídeo novo se iniciando, tô buronado na área Sexta-feira, amanhã eu vou tá, daqui a pouquinho, né, vou tá presente em Hortolândia aí Fazendo evento pra vocês E bora, tamo junto, fideliza, mano, valeu, galera Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo a rastro, multidão Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável, com toque de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolê Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração, isso é resultado... Ó, mano, os caras levaram bronca aí, deram a geral, ó Mudou, já é outro... Outra casa, eu trouxe pra rapaziada aí, ó A barrinha da Grove, pra fortalecer Os meninos estão jogando no Fortnite Hã? Por quê? Fica quieto com essas cadeiras, mano Caralho, depois vai quebrar e não vai saber por que quebrou É pra cadeira pra ficar sentado, mano Senão tem que ter ordem agora Senão vai desloar tudo Ó, deu limpeza aí Tô comendo sushi aqui, mano Sushi taquera O que que os caras mandou pra nós aí, pra casa maromba, mano Será que os caras vai dar preju? Acordar os chola pra comer, mano Porque aqui tem sushi, hein, velho Será que os caras vão ficar felizes, pai? Eu vim aqui, mas não esqueci deles não, mano Mandei embalar uma barca pra eles Uma não, vai vir duas, pai Estamos aqui já Pós treino, comi um sushi com arroz Vamos ver qual vai ser Caraca, rapaziada Os caras mandaram duas barcas pra nós lá pra casa maromba, hein, velho Pega a visão Esse cara mandou pra nós aí, velho Pega a visão Será que cabe no celtinha, velho? Vai ficar pesado, vamos lá ver Xuxi marinha, velho, ó Ai, ai, ai Passou, não pode arranhar o celta não, mano Na realidade, essa semana, galera Eu vou levar o celtinha pra fazer a funilaria dele Lá na racona, mano O que é que vai? Mano Na medida Na medida Esse celta, respira minha mãe, velho Cheiro dela Vejo ela Distorcendo o carro E o bebê, mano Quando eu Abre o portão e o bebê vê o celta O bicho ficou desesperado Foda, mano Será que os caras vão gostar da casa maromba, ó? Os caras devem estar dormindo meia-noite Os caras devem estar fazendo, ó Tem direito até isso aí, pai? O que é isso aqui? Passar uma shoyu molitare Porra, shoyuzão pra galera, mano Rapaziada Tamo aqui no Sushi Taquera Chegou junto com nós aí, mano Pra casa maromba aí, ó Será que os caras vão estar acordados? Vai, mano O que é que fazemos? Eu ganhei, sei porra Vamos ver qual a brisa Caralho, outro, pai Esse aí tá mais caprichado, hein? Os caras sem miséria mesmo, velho Leva aí, pai Tá gravando aí, pai? A barca dos moleques, pai Vamos ver a reação dos caras Vai gravando, vai gravando, vai indo Dá pra subir de ré, pai? Os caras, pai O cara tá na pizza, velho O cara na pizza é o que voou Ovo com beca, velho Nunca comeu isso? Ó, o Vitor tá aparecendo Bora comer, Vitor Um japa Gostou? Vamos pro barco Bora comer? Bora comer, pai Tem um japa Tá ruim? Porra, os caras tá Bora, pai Vai, pai, aí Chegou Vamos lá Ó, estranho, né? Ó, estranho Rapazão nosso Bom, pai Toma É bom? Gostou, pai? Pega um prato pra vocês aí, pai Cadê a derrota? Justo hoje que não tá dormindo aí? Bom, o derrota Ele disse que não ia ter nada Porque eles não tinham comido Tá aí? Mas cadê? Ele tá dormindo? Tá dormindo, uma hora dessa Aqui? Não, não O que que é ele, Vinícius? Nosso vizinho Vizinho nosso? Já comeu sushi já, pai? Não Nunca? Por que não? Porque não dá pra comprar Por que que não dá pra comprar? Porque minha mãe não trabalha É, tem que trazer os moleque aí agora, Tiola Cadê o Nicolas? Chamou o Nicolas? Acorda ele lá, pai Hoje é sexta-feira Acorda ele lá, pai Acorda lá, Vinícius Tá gostando aí? O que que você mais gostou? Desculpa Deixa aqui Você mais gostou? De qual? Isso é bom pra caralho Pega um prato aí, Gustavo Cadê o Fernandinho? Tá na casa dele Tá lá, depois leva um prato pra ele comer Porque senão vai estragar Os moleque tá tudo de dieta aí Bebendo água pra caralho Love story, pai Festa fantasia Bora, eu vou de Wolverine Mas tem roupa aí alguma coisa? Hã? Oi? Tem roupa aí pra nós ir? Roupa? Eu trouxe quatro Troca de roupa pra lá Não, não, não De... De Wolverine Não, eu vou lá Vinte e cinco Comprar a camisa Uma jaqueta Parece que é Vamos lá então, pai Bora Vai lá? Demorou Bora pra sempre Você não pode Olha o sorriso do Alemão Caralho, meu pai Olha o sorriso do Alemão Com o BBC na frente dele hoje Eu tô passando maldito E eu testo Eu já vou parar aqui em mim Eu tava até animado até agora Mano, dava pra sair de Capital América, hein De Capital América? Tem fantasia na sua casa lá? Tem Tem mesmo? Tem Só que é do Winston Dá pra ir, mano Deixa eu ligar pros caras do Love Story Se libera lá, vou ver E a moda é jogar o que essa porra aí? Fortnite E o microfone? Não vai usar não, não? No ouvido? Não tem Tem lá em casa, eu acho Tem lá em casa, tem lá em casa Vamos lá pegar Mano, todo mundo parou de comer O bichão aqui tá como, pai? Eu tô com fome, mano Ué, pode comer, pai Gostou do japa? Uau Tá bom Tá bom? Ah, é, pai Gostou do japa? Nunca tinha comido? Tá ligado que é cozinhado com Sendo de barata, né? Ah, ah Gostou mesmo, rapaz? Isso aí, rapaziada Pô, situação total aí Né? Tá junto com os moleque aí, ó Vou guardar pra amanhã já Geladeira, graças a Deus, mano Tá aqui, ó Onde come um, come dois Onde come dois, come dez, velho Pega a visão As marmitas aí O ovo Tem as marmitas no congelador aqui, viu? Pode comer, ó Frango Tá teno Normal mesmo Vai do quê? Tem o fantasia todo Você falou pra ele do quê? Vitor, a cabeça de anúncio Não, você falou coisa antes O que que você falou? O que? O fantasiado de? De caixa d'água Não De flúmer Não De baiano De baiano, quase De baiano Falou baiano Falou? Falou, falou Pai Que estado que você é? Piauí Sacanagem, velho Eu falei baiano O que que você tem com os baiano? A galera vai te ficar Porra Porra, mano Fico fodido quando os caras ficam com preconceito dos nordestes Ih, eu sou do nordestes E por que falou baiano? Eu falei baiano Falou o quê? Não mente Não, falou baiano, porra Não falou baiano? Não falou baiano? Olha isso, cara Fica da... Não Falou, falou Falou uma porra Falou caralho Mas eu nasci no nordestes também, pai Pô, esses caras Botaram Seis horas da manhã Seis e meia, mano Trabalho em contra-esturmo Tô finalizando o vídeo, galera Tem vídeo de continuação No Love Story Foi uma festa fantasia Né Gravei algumas coisas pro meu story Seguinte Duas horas da tarde Tô na Hortolândia Acompanha meus stories aí Pra você ver o endereço Né Mas é na Super Horto É uma loja de suplemento aí De Hortolândia Eu sei que é de Campinas, mano Brota com a gente aí Bora encostar Quebrar tudo Tô extremamente motivado Com essa casa maromba Extremamente motivado Com a minha vida atual Trabalho Tô correndo atrás Dos meus objetivos Dos meus sonhos Sem falar mal de ninguém Ninguém Desculpa Fazeram o que é meu Tô focado E bora bugar, mano Tamo junto Só queria agradecer Felas Vocês, mano Isso é louco Tô junto com a gente aí Fortalecendo a casa maromba aí, mano Que vocês tiverem aí De parceria Seja Tô precisando de toalha Pano de prato Pô, tô grotei Uma loja de pano de prato Posso te enviar Envia aí pra nós Na caixa postal Vou fazer uma caixa postal maromba aí Pra casa maromba, né Então essa semana Eu vou estar indo Lá nos Correios Mas enquanto isso Manda pra gente Tudo que vocês mandaram Vai ser divulgado, mano Então não é a esmola Que eu tô pedindo É parceria Porque, mano Nem quero ver a conta de água A conta de luz Que tá vindo, né E fideliza, Felas Bora bugar